Essa foi a primeira Bienal que eu fui Que foi do caralho, gente, sério Gente, eu sou o Lucas Dallas Então o vídeo de hoje vai ser pra eu contar um pouquinho Sobre como foi a Bienal Estive lá no dia 4, no sábado Foi o único dia que deu pra eu ir Então vou mostrar também tudo que eu consegui lá Tudo que eu comprei, que eu ganhei também, algumas coisinhas Mas antes de mais nada, já vou pedir pra você se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Se você está passando por aqui pela primeira vez Então se inscreve lá, porque assim você me ajuda demais E eu vou te amar pra sempre Essa foi a primeira Bienal que eu fui, que eu me diverti pra cacete Nossa, foi muito legal Então assim, foi bem cansativo Realmente é um Bienal Uma coisa que cansa demais, você fica com dor nas costas Por causa da mochila pesada Você anda pra caralho lá Só que você está com gente Que te segue Você encontrar pessoas que te acompanham E algumas que você nem conhecia É muito gostoso Gente, é muito, muito legal Muito legal mesmo Infelizmente não levei câmera pra gravar vídeo lá Porque eu já estava com muito peso E a câmera ia ser mais um estorvo pra mim Ficar carregando ela no pescoço Eu acho que eu estava com duas sacolas Uma cheia de marcador A mochila nas costas Então a câmera ia me atrapalhar demais Eu resolvi não levar Mas eu fiz algumas stories Eu fiz bastante fotos lá E eu postei tudo na minha conta do Instagram Tem todas as fotos lá da Bienal E eu peço desculpas mais uma vez, tá gente? Porque Tinha algumas pessoas que falaram comigo Mas eu não consegui reconhecer o rosto da pessoa E algumas eram digs literários Então Não tem a foto da pessoa na conta dela Tem geralmente os livros que ela posta Mas a pessoa não tira a foto dela Então eu não consegui reconhecer Algumas pessoas que falaram comigo lá Peço desculpas, mas gente Eu amo todos vocês Eu amo muito, muito mesmo Se você ainda vai, né? Até o fim de semana Ou você ainda vai algum dia lá O que eu aconselho vocês É levar comida Levem comida Levem lanche Água Porque as coisas lá pra alimentação Assim são muito caras Muito caras Não compensa Então leve aí Bolacha, sanduíche Qualquer coisa E se você vai com o intuito de comprar livros Eu recomendo vocês a dar umas bisoiadas Lá nos estandes de desconto Porque, né? Às vezes você acha umas coisinhas boas lá Esse ano eles espalharam vários estandes Desses livros promocionais Tem uns que é de cebos também E... Mas desses de qualquer livro por 10 reais Acho que uns 2 ou 3 espalhados por lá Então vai passando Vai caçando Você vai achar muita porcaria e... Às vezes vai te dar até aquele impulso De querer levar por impulso Porque tá barato, né? 10 contos Mas às vezes, olhando direitinho Você acha umas coisas legais Eu achei que valeu muito a pena Esses boxes, esses estandes Estavam muito bons Bom, então eu vou mostrar Tudo que eu adquiri agora Na Bienal E aí eu vou contando um pouquinho De como foi que eu consegui essas coisas Que fica mais legal Vamos começar então com os marcadores Gente, todos os estandes Tem marcador disponível Nas prateleiras de livros Então vocês podem fazer a rapa Eu mesmo fiz a rapa Eu peguei isso que eu achei mais bonito Tem uns marcadores aqui Que eu peguei em algum estande Que eu não lembro qual que foi Mas eu achei super sinistro Este marcador, gente Este daqui, na verdade, é o cartão postal Do livro, tá? Eu achei muito legal Essa capa me lembrou muito Aquele filme Você é o Próximo Que eles usavam umas máscaras De bicho estranho Medo Medo E aí eu peguei dois marcadores também E o nome desse livro é Ninguém vai sobreviver É o nome do livro Tá? Eu postei foto deles também Lá no Instagram Eu peguei dois marcadores Com o Rodrigo Ortiz Vinholo Que ele é autor também E ele me deu esses marcadores Lindos Maravilhosos Olha só E o nome é Insensate Eu acho que é assim que fala, gente E não tem nenhuma informação No marcador Mas eu vou entrar no perfil dele Depois pra dar uma olhada Eu me apaixonei pela ilustração Desse marcador Me lembrou muito de Eflimar E eu Nossa Fiquei com muita vontade Daí Da Madras Gente O stand da Madras Misericórdia Osana Nas alturas O stand da Madras Ele tá um pouco menor Do que foi nos anos anteriores Só que não tirou o brilho dele De jeito nenhum Se me perguntarem Qual foi o stand mais bonito Qual foi o stand que você mais gostou Da Bienal Madras Editura Simplesmente é o mais top Ele é aberto Ele não tem parede Então ele te dá mais aquela Sabe? Não te dá aquela sensação de sufoco Quando tá muito cheio E ele tem um telão imenso Tocando Metallica Guns N' Roses Tocando Black Sabbath Nossa, gente As bandas mais fodas do mundo Então se você quiser dar uma pausa Pra tomar um lanchinho Fica ali perto da Madras Que você vai ouvir música boa Fora os títulos né Que meu Queria levar todos os títulos da Madras E aí eu fui e peguei Esses dois marcadores dela Esse daqui é o mais bonito De Ganesha Muito lindo mesmo Então Lá na Madras também tem Bastante marcador espalhado Ali nas prateleiras E daí eu peguei Esses dois Esses dois marcadores aqui De algum stand Que eu também não vou lembrar Qual é Mas eu achei fofinho eles Amor, melodia E o brado da Alma Tá, dois marcadores Que eu peguei por lá E aí gente Teve um encontrinho De booktubers lá Mas eu não consegui ir Eu não consegui participar Do encontro oficial Dos booktubers Que foi todo mundo Mas eu encontrei um pessoal Na entrada Então tinha bastante gente Tirando foto com eles Vitor Almeida Do Geek Freak Aí tinha o Paulo Rás Tinha um pessoalzinho Tirando foto ali Então eu já me enturmei ali Tipo Caindo de bicão Ali de paraquedas E ali a gente trocou Marcadores E foi muito, muito lindo Por isso que eu acabei Nem indo Porque eu tinha encontrado ali O pessoal que eu conhecia já Então eu não fui Num encontro oficial Mas eu peguei aqui Um, dois, três Quatro marcadores De canais maravilhosos Aí eu peguei o marcador Do Livraria em Casa Com o Paulo Rás Lindo, maravilhoso Quero casar com ele E aí eu peguei também O marcador do Quando eu peguei esse marcador Eu até escondi o meu Porque, meu Deus Que marcador lindo Do Vitor Almeida Do Geek Freak Gente Olha esse marcador Top 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 E aí, gente Ele tem uma textura Ele tem textura O marcador E aí na hora que eu peguei Eu escondi o meu Porque eu fiquei com vergonha Também maravilhoso O Vitor Almeida Dá um amorzinho De pessoa Fofinho demais E aí eu peguei também Ai, eu peguei o marcador Do Lar da Ágata Eu amo Ai, como eu amo Como eu amo Eu vou tentar deixar Os links aí De todos esses canais Que eu tô falando Eu peguei também Dois marcadores Sensacionais Do Literatura Dark Meu Friends Tá muito bonito O marcador dele Tá durinho Sabe? Hum, durinho Então eu vou deixar O link dele também Lá embaixo E eu peguei também De uma autora O marcador Do Alírio Cobra Da Vera Da Vera de Carvalho Assunção E eu já fiz resenha Do livro dela O Paisagens Noturnas Muito bom aquele livro Eu consegui o marcador Do Alírio Então, esses foram Os marcadores que eu peguei Então, eu ganhei alguns livros E eu comprei alguns Tá? Então eu vou mostrar aqui Primeiro os que eu comprei E depois os que eu ganhei Eu comprei esse livro aqui O Guardião Invisível Por Dolores Redondo, tá? Redondo É isso mesmo Redondo E eu comprei esse livro Ele tá muito bonito aqui, ó Ele tem uma textura No Invisível Tá dando pra ver? Ele é alto relevo Essa parte Eu achei muito bonita a edição Esse livro Ele tem um filme Da Netflix E é o mesmo nome O Guardião Invisível E eu assisti o filme E eu me apaixonei pelo filme Eu achei Uma ambientação Clima Sombrio Do jeito que eu amo Frio Sabe? Então Eu gostei muito do filme Então se eu gostei muito do filme Provavelmente eu vou adorar o livro, né? Então eu falei Vou comprar Paguei 10 reais só Nesses estandes de 10 reais E eu achei a capa super sinistra Com certeza eu vou Amar esse livro Vamos torcer pra que seja bom E aí por 10 reais também Eu consegui Essa biografia do Ahá My Take on Midafaro Editorial Capa dura, gente Paguei 10 conto Acreditem se quiser Tá muito bonito ele Ele tem aquela Aquele efeito holográfico Eu não sei se vai dar pra ver Mais ou menos Mais ou menos parecido Com aquele efeito Que tem no livro da Cassandra Clare Aquele efeito brilhante E olha como essa edição Está por dentro Fabulosa Incrível E ela tem fotos Imprimida em papel de revista Ó e tem aqui mais Na frente Aqui também Ai como eu amo essa banda Meu Deus Como eu amo Foi um achado Realmente Nossa Ainda bem que eu encontrei Esse livro Os últimos livros Que eu comprei Que provavelmente Foi o que eu paguei Um pouquinho mais caro Foi a caixa Do Filha da Floresta Tá? A trilogia Filha da Floresta Da Juliette Merillier Merillier Acho que é assim que fala É A caixa gente Ela é só uma caixa A caixa dela mesmo É bem vagabunda Tá? Mas os livros São muito bons Vou mostrar aqui A caixa É um papelão Bem fubango mesmo Mas os livros Eles estão muito bonitos Ó o primeiro livro A Filha da Floresta Ele tem um efeito Metalizado na capa Eu achei sensacional Muito bonito Aí o segundo livro Filha da Profecia Também tem efeito metalizado Todos eles são mais ou menos Da mesma grossura Eu achei legal isso E o Filho das Sombras Filho das Sombras Isso Todas essas capas são lindas Mas eu acho que a do primeiro É a que eu mais amo Essa trilogia gente Se você se interessa Por essa trilogia Eles estão fazendo uma promoção Dos três juntos Da caixa no caso O que eu pesquisei Na Amazon Porque a gente leva A Amazon já no celular Preparada pra ficar Pesquisando e comparando O preço Quem nunca fez isso E aí eu olhei E o preço dos três Estava bem mais caro Do que estava lá na Bienal Na Amazon Então eu achei que Vale a pena comprar lá mesmo Porque tem uma promoção Da trilogia Da caixa Então se você se interessa Dá uma conferida lá Porque eu acho que vale a pena E eu acabei comprando Porque faz tempo Que eu queria ler Essa trilogia Então vamos torcer Pra que eu goste E agora eu vou mostrar Alguns livros Que eu ganhei lá Eu até ganhei bastante livrinho Graças a Deus Primeiramente gente Teve o encontro Da Aberst lá Que é a Associação Brasileira De Escritores De Romance Policial Suspense e Terror Então teve um encontro lá Não Digamos que não oficial Todo mundo se reuniu Ali na frente Do estande da Faro E eu acabei ganhando Essa revistinha então Com o perfil De todos os associados Tá Então todos os autores Associados da Aberst Estão aqui Com uma mini biografia Digamos Então tem nomes Muito bons Tem Calde Alemes Tem Marcos de Brito Juliana Dardilo Everaldo Rodrigues Tem a Vera de Carvalho Também Que eu mostrei O marcador dela Então tem uma galera Muito foda mesmo Então Quem não conhece a Aberst Eles tem Página no Facebook No Instagram Então eu vou deixar Tudo lá embaixo Vale muito a pena Você conhecer E lá eu consegui Alguns livros Então eu consegui O Elis e o Silêncio da Morte Do Patrick Correia E esse livro Já era um livro Que eu tava Muito tempo querendo Aí Ele me cedeu Então um exemplar Então esse daqui Com certeza vai ter resenha Muito em breve Veio com dedicatória Autografadinho Todo bonitinho Que tal o autor Então eu tô muito curioso Pra ler esse livro Eu adorei a capa dele Eu achei bem sinistrão E eu consegui também O melhor livro Gente da Da Bienal Eu consegui então A edição física Do Capeta Caolho Contra a Besta da Fé Do Everaldo Rodrigues Ah Ah esse livro Eu só não fiz Eu já li o livro Já né Eu betei o livro Na verdade Só que eu não Fiz resenha ainda Porque eu queria esperar A edição física E aí ele me deu Um exemplar Estou tão feliz Veio também com dedicatória Aqui tá o autor E esse daqui É um autor Que eu falo pra vocês Ficarem muito de olho Nele Ele não só escreve Histórias boas Mas ele também desenvolve Toda a trama A escrita dele mesmo É uma escrita muito É... Profissional Sabe É uma coisa muito Boa realmente De se ler Né Então vale muito a pena Vocês conhecerem esse cara Vai ter resenha desse livro também Aguardem Ai como eu amei esse livro E também a Cláudia Lemes A autora Cláudia Lemes Ela me cedeu alguns livrinhos Da coleção particular dela Quem não conhece a Cláudia Lemes Ela é autora dos livros Eu Vejo Kate É... Ixi vamos lá Eu Vejo Kate Martino com o Diabo Santa Andrenalina É... Fez um monte de antologias por aí E agora ela tá lançando O Inferno no Ártico Que também tem resenha aqui no canal E ela tá praticando um desapego Lá da estante dela Né Ela tá aderindo ao minimalismo E eu já aproveitei Pra cair de paraquedas, né Na coleção dela E falar Eu quero esses livros E aí ela me levou na Bienal Os livros Então assim gente São livros esotéricos Tá São livros que vão falar sobre Sobre New Age Bruxaria Então eu achei maravilhosos E aí ela me cedeu todos eles Então os livros são Roda de Cura São dois Tá Este livro aqui Que eu gosto muito do Da... Da parte do xamanismo Eu peguei um de Sobre Quiromancia O Guia Prático Tá É um bem fininho Sobre Quiromancia E aí eu peguei Tem um Os Druidas Tá Esse daqui É um livro que eu tenho Muita curiosidade em ler Do Richard Lawrence Também tem A Magia da Cura Tá E ela me deu este da Madras Também da editora Madras Que é o Rituais Celtas A Roda Céltica da Vida E os Poderes Sagrados da Natureza Tá Então Muito legal Tô louco pra ler também E o último livro também Do xamanismo Origens e Mistérios Então ela me deu Todos esses livrinhos Lindos e maravilhosos Muito obrigado Cláudia Eu te amo Gente Então isso foi tudo Que eu consegui na Bienal Foi uma coisa Nossa Foi maravilhoso Eu acho que a melhor Parte da Bienal Não é nem você Conferir promoção de livro E tal A melhor parte É você encontrar O pessoal que você Não vê no seu dia a dia Né Seguidores Pessoas que Pessoas que Seguem o seu canal Que te acompanham No Instagram Pessoas que você Segue no Instagram Que você nunca teve Né Nenhuma oportunidade De conhecer eles pessoalmente Até aquelas pessoas Que você fala Tipo Ah eu não vou com a cara Desse cara Você conhece pessoalmente Você nossa Quebra todos os paradigmas Sabe Nossa Essa pessoa é foda Então eu acho que Pra mim Né Na minha experiência Da Bienal O melhor foi isso Foi encontrar Todas essas pessoas Que eu amo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo De aquisições da Bienal Agora eu tenho que Né Quebrar o coco Pra ver onde é Que eu vou guardar Essas coisas Porque eu não tenho mais espaço Eu vou deixar aqui embaixo Também os links Dos meus livros Tem o Pelestrada Fora Âmbar E o Quando Tocam os Tambores Todos tem edição física E em ebook Tá tudo aí os links Não se esqueça De se inscrever no canal Isso me ajuda muito E é isso gente Beijo pra todo mundo E até a próxima